Olha a cobrança do Jean. Corte do Felipe Macedo não foi bom. Gustavo Scarpa chega com chance, fez o corte, lindo lance, bateu, golaço! Goooool! Laço de Gustavo Scarpa no Maracanã! Um tapa do Fred! Essa ele chegou em condições, veja toda a jogada. A partir da cobrança do lateral, corte errado do Felipe Macedo, antecipação do Fred. Gustavo Scarpa deu um corte no lençol, tirou da marcação, bateu de pé direito, não deu pro Renan! A bola foi no ângulo! Um golaço no Maracanã de Gustavo Scarpa!